Mas vamos ver o musical pra relaxar Silvinho e o trem da alegria Já saiu ali quem diz que o picolé Vai custar apenas um tuscão Dizem por aí que agora o Hitler Vai voltar pra nossa seleção Eu ouvi falar que agora o carnaval Vai ser trisadinha sem parar E que no cinema, olha que legal A criança entrou sem pagar Quem não quiser jantar na hora, o que que tem? Se dormir bem tarde, tudo bem Quem quiser zagoça, a mãe não vai brincar Ela vai até participar Enganei o fogo na casca do ovo Enganei o fogo na casca do ovo E caiu, 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 primeiro de abril Já saiu ali quem diz que o picolé Vai custar apenas um tuscão Dizem por aí que agora o rei Hitler Vai voltar pra nossa seleção Eu ouvi falar que agora o carnaval Vai ser trinta dias sem parar E que no cinema, olha que legal A criança entra sem pagar Quem não quiser jantar na hora, o que que tem? Se dormir bem tarde, tudo bem E quem quiser bagunça, a mãe não vai brincar Ela vai até participar Enganei o fogo na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Enganei o fogo na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Enganei o fogo na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Enganei o fogo na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Enganei o fogo na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu Grande! Pra mim é flor E não esquecei que toda criança tem direito de ser amamentada Quando nasce Leva fé nisso, mamãe Eles precisam ficar forte Tá legal? Mais um pouquinho e depois os comerciais A casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril E aí Obrigado.